Se você não acordou, é só pra lhe fazer Morir meu trago, de onde eu vim Se usa só, tamanco para dar Esses cortes, só podem ser Elas e os menas são teus E aí, 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 aí E aí, 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 aí E aí, 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 aí E aí Até a ver Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.